Ela é minha, ela é sua, ela é nossa, de todos nós, tem o nosso jeito, a nossa voz. Meu nome é Tena da Silva Garcia, faço curso de pedagogia na UEMS de Dourados. Os desafios são muitos, só por eu ser indígena já é uma dificuldade. A distância foi um desafio maior ainda. A Rede Saberes é uma casa pra mim, na verdade. Ela foi criada pra ser um apoio pros estudantes, pros acadêmicos indígenas. Não é só por mim, é para o futuro da minha família e para os que virão. Não é só por mim, é para o futuro da minha família e para a minha família.